Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós já temos aqui na nossa mesa a professora Natália Alves, professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que esteve recentemente em Natal para o 5º Colóquio Nacional e o 2º Colóquio Internacional a produção de conhecimento em educação profissional, regressão social e resistência da classe trabalhadora promovido pelo programa de pós-graduação em educação profissional do IFRN. Seja bem-vinda professora, é bom tê-la em Natal aqui. Obrigada, foi uma ótima experiência. É a primeira vez que a senhora está na nossa cidade? É a primeira vez, não é a primeira vez no Brasil, mas em Natal é a primeira vez. Isto está a ser muito estimulante. Deu para conhecer a cidade também? Deu para conhecer a cidade, que é lindíssima, que tem umas praias maravilhosas. E deu para estar com os colegas, alguns dos quais eu já conheço, e que é sempre um prazer imenso reencontrar. Nesses eventos acadêmicos, não é? A senhora participou da mesa temática a formação profissional da classe trabalhadora. Queria, até para os nossos telespectadores, conversar um pouquinho sobre essa temática. Como foi essa abordagem, o tema principal e as coisas que foram sendo tocadas a partir dessa ideia geral. Quando a gente fala, então, de formação profissional da classe trabalhadora portuguesa, no seu caso. Exato. Qual é o mais importante de perceber, inicialmente? Bom, eu acho que aquilo que é o mais importante de perceber é que nós temos uma tendência generalizada em todo o mundo capitalista de uma orientação, que é uma orientação das políticas de formação para jovens, e foi sobre isso que nós nos focámos prioritariamente ao nível do ensino médio, não é? E aquilo que se verifica em todos os países, independentemente do lugar que eles ocupam na divisão internacional de trabalho, é claramente uma orientação, que é uma orientação muito gestionária e muito virada para a questão da produção de recursos humanos, não é? E que isso, de facto, é uma tendência que tem nuances consoante os países e os momentos históricos, mas que é claramente uma tendência generalizada, quer no Brasil, quer em França, quer em Portugal, quer nos restantes países, não é? Que é esta ligação crescente e esta tendência para colocar cada vez mais a educação ao serviço das necessidades da economia e do capital. Exatamente, e isso, de facto, está a reconfigurar os currículos, está a reconfigurar as práticas pedagógicas, aquilo que se espera que os jovens sejam enquanto futuros trabalhadores, e de facto estamos a assistir, como eu disse, com mudanças e com diferentes intensidades, a essa deriva que é uma deriva muito vocacionalista, não é? Mas que já vem dos anos 80, em boa verdade, não é nada de novo. Não é nada de novo. Não é nada, não, não é nada de novo mesmo. Como é que funciona? A senhora trabalha no nível superior, no que a gente chama de Brasil, universitário, não é? Mas como é essa divisão? Aqui no Brasil a gente fala desse ensino médio, existe uma equivalência, e seria chamado também em Portugal de ensino médio, essa parte que vem antes da universidade, como seria a terminologia? No nosso caso, nós chamamos de ensino secundário. São três anos, exatamente como você, nós temos um ensino básico, que para vocês é um ensino fundamental de nove anos, e depois temos o ensino secundário, que é o vosso ensino médio, de três anos, e que, nos casos, dá para a inserção no mercado de trabalho, noutros casos, prosseguimento de estudos. E neste momento, em Portugal, a escolaridade obrigatória é de facto de doze anos, o que quer dizer que, para quem tem percursos escolares lineares, equivale a dizer que é a conclusão do ensino médio. Para poder ter algum emprego, no caso. Mas para poder ter algum emprego, é sempre muito difícil, não é? É muito difícil, porque depende das crises, depende claramente das crises. Há uma característica também mais operacional, técnica, nesse ensino secundário, sem que esses alunos tenham essa competência, politécnica, alguma coisa com essa característica? Sim, nós temos duas, vamos chamar assim, duas vias, duas fileiras. Uma que é o ensino geral, que é o que dá acesso à universidade, por definição, digamos assim, que é completamente teórico, abstrato, pronto. Depois temos a outra fileira, que é a fileira profissionalizante, que permite, que tem aquilo a que nós chamamos, uma dupla certificação. Quer dizer o quê? Que dá um certificado de conclusão do ensino médio e dá um certificado de qualificação profissional, numa determinada profissão, certo? E que permite também o acesso ao ensino superior, portanto, nós não temos, digamos assim, ofertas que sejam, em teoria, fechadas, que não permitam o acesso ao ensino superior. A questão é que o nosso ensino superior é muito seletivo, tem umas provas que são extremamente seletivas de entrada para a universidade, e o que acontece é que os alunos que vêm das fileiras profissionalizantes têm muito menos hipótese de sucesso de entrada na universidade, ou no ensino superior, digamos assim, do que os alunos que vêm daquilo que se chama a via geral e que são, de facto, preparados, basicamente, para os exames finais para entrarem na universidade. E como é que a senhora enxerga como educadora essa característica desse mercado que tem uma formação mais tecnicista e que aí talvez inviabilize a entrada no curso superior? Como é que está essa ligação? Já que a senhora falou de formação profissional da classe trabalhadora, é algo que o mercado afeta na formação educativa ou que a formação das escolas já estão tentando pensar para alimentar esse mercado? Como é que fica esse jogo? Oxe! Não, esse jogo não é, de facto, um jogo fácil, principalmente porque nós sabemos, e aliás ainda a fala quer do professor Nozella, quer do professor Ferretti, foram muito elucidativas sobre isso, que é como é que uma coisa é aquilo que o sistema educativo, a forma como o sistema educativo forma os seus estudantes. E outra coisa é como é que o mercado de trabalho depois reage a esse tipo de formações. E o que é que nós sabemos no caso português? É que quando nós fazemos inquéritos aos empregadores, o que eles querem, o que eles valorizam fundamentalmente, a não ser em profissões ligadas à área industrial muito específicas, como sejam os soldadores, os mecânicos, os frezadores, mas em tudo o que tem a ver com profissões ligadas à área dos serviços, que é neste momento a maior criadora de emprego, digamos assim, eles não valorizam competências profissionais, digamos assim, eles valorizam aquilo que se chamam as soft skills, ou seja, por um lado, que tenham o mínimo de cultura geral, e depois aquilo que são, sei lá, o ser a capacidade para aprender, o ter capacidade de iniciativa, capacidade de resolução de problemas. Dinâmica de grupo, socialização. Exatamente, tudo aquilo que agora são, digamos assim, aquilo que é exigido ao futuro trabalhador, não é? Que é muito mais, porque o que eles costumam dizer nas entrevistas que eu faço é que, tirando esses casos mais concretos, mais ligados à indústria, é que o que é preciso aprender é eles aprenderem as empresas. Agora, aquilo que tem a ver com a formação geral e com esta criação de um etos de trabalhador que esteja disponível para se envolver, quer material, quer subjetivamente no trabalho, isso é algo que esperam que a escola seja capaz de fazer, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Que existe aqui uma tensão e que, independentemente das formações mais ou menos técnicas, e no nosso caso, neste momento, nós de facto temos um ensino, que podemos considerar um ensino integrado, no sentido em que este termo é utilizado aqui no Brasil, o que é um facto é que grande parte da formação está a ser dada para a criação de um sistema de disposições, por parte dos indivíduos, que façam deles os bons trabalhadores que o capitalismo flexível neste momento quer, não é? E que tem a ver com a questão da desempregabilidade, o empreendedorismo, ou seja, há todo um conjunto de serem competitivos, não é? E a escola cada vez mais reforça essa competição entre os alunos para terem as melhores notas, para as escolas terem as melhores nos rankings, portanto, isto vai criando este espírito, não é? De, por um lado, individualismo, por outro lado, competição, e que, de facto, está a criar, na minha opinião, está a tentar criar um homem novo, de facto. Professor, uma revista brasileira, a revista Exame, fez uma pesquisa das 500 maiores empresas e marcas de Portugal, mas não é uma pesquisa tão recente, porque analisa a partir dos dados de dezembro de 2015, mas ela estabeleceu um ranking das empresas que mais empregam hoje em Portugal, não sei se ainda, de fato, não encontrei uma pesquisa mais atual com essa característica, mas ela coloca uma grande empresa, a Pingo Doce, a distribuição de alimentos, não sei se é. E, curiosamente, também, e aí a pergunta que eu faço, Correios de Portugal, aqui no Brasil ainda é estatal, não é? Lá é público, privado, como é que funciona? Não, pois, a Correios de Portugal foi privatizada. Foi privatizada. Portanto, neste momento, eles fizeram um processo grande de despedimento por extinção do posto de trabalho, porque eles utilizaram, aliás, nós tínhamos um dos melhores serviços de Correios do mundo, que, à semelhança do que aconteceu na Inglaterra, foram privatizados e virou o caos. Portanto, o que é que eles fazem neste momento? Eles estão a externalizar grande parte dos serviços, nós deixamos de ter postos de Correio, é assim que vocês dizem, não é, pronto, estações de Correio. E, neste momento, eles estão, por exemplo, ao pé de mim, está numa tabacaria, que, para além de vender tabaco, jornais, agora também vende selos, recebe encomendas, faz registro às cartas, numa lógica completa de externalização e de diminuição da qualidade do serviço, que já não é público, que foi prestado. O caso do Pingo Doce, desculpe que lhe diga, o caso do Pingo Doce é um caso muito particular, porque o Pingo Doce é uma enorme cadeia de distribuição de alimentos, com supermercados. E o que é que acontece com o Pingo Doce? Quem é que é a maior parte da força de trabalho do Pingo Doce, assim como de grande parte dessas cadeias de distribuição? São pessoas que não precisam ter grandes qualificações, porque o que elas estão a fazer é estar na caixa. Portanto, o que é que você tem? Você tem gente com ensino médio, tem, e depois eles estão a usar cada vez mais uma estratégia de part-time, porque isso permite-lhes reduzir os custos, e tem estudantes que utilizam o part-time como uma forma de terem alguma renda. Portanto, o Pingo Doce, ele recruta muito, mas não é um recrutamento de pessoas que precisem ter algum tipo de qualificações, porque o que eles fazem, a formação que eles dão é de meio-dia junto à caixa de supermercado. Infelizmente, não proporcionam um avanço cognitivo, uma visão social da própria realidade. Professora, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas voltamos ainda a conversar, e você de casa não sai daí, a gente vai agora para o intervalo do Programa Educação em Pauta, e voltamos já já. Assim, ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. E aqui comigo, no nosso programa, nós temos a professora Natália Alves, professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal. A gente está conversando sobre a formação da classe trabalhadora em seu país. Professora, nesse segundo bloco eu queria começar, não sei se fazendo uma ligação entre os dois países, mas conversando sobre a realidade portuguesa. Em Portugal, vocês têm o professor, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, atual presidente. Tem uma característica muito peculiar, foi fundador e membro de inúmeras instituições de solidariedade social, ONGs, movimentos de serviço à comunidade. Como é que está o direcionamento a partir desse cargo maior nessa área da formação e da educação? Se tem um incentivo muito maior à reflexão, a essa formação? Bom, é assim, diferentemente de vocês, o presidente da República não tem poder legislativo em Portugal, certo? Portanto, quem tem poder legislativo e quem toma decisões é o governo, que tem eleições próprias. Portanto, nós temos dois tipos de eleições. Temos uma eleição para o Parlamento, de onde sai do partido mais votado vai sair o primeiro-ministro, que é quem tem, de facto, o poder de legislar e de fazer o governo do país. O presidente da República, nós temos um regime que é um regime que se chama semipresidencialista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o presidente da República não tem poder legislativo e aí ele compete-lhe somente aprovar as leis, aprovar ou vetar as leis que são aprovadas no Parlamento. Portanto, não tem nada a ver com o vosso regime, que é um regime presidencialista, ou com o regime francês, que é um regime presidencialista, não é? Pronto, é o presidente que constitui, que toma as decisões e que constitui o governo, não é? Ele aqui só aprova, só aprova o governo, aprova. Ele tem a última palavra porque o governo tem de ser aprovado na Assembleia da República. Portanto, são dois órgãos distintos. Portanto, feito este reparo, o presidente da República pouco ou nada tem a ver com as questões da educação, porque quem toma essas decisões é o primeiro-ministro e é o governo, portanto, são claramente duas estruturas à parte, certo? O que aconteceu com o atual governo, que é um governo no Partido Socialista, que tem uma coligação no Parlamento com os partidos de esquerda, com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, nós o que tivemos foi uma tentativa de repor alguma das situações terríveis por que vivemos durante o período anterior, que foi o período em que nós tivemos sob a tutela do FMI, do Banco Mundial e da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, portanto. E que, de facto, foi um momento muito triste na nossa história, muito semelhante àquilo que vocês estão agora a passar, porque foi um ataque cerrado ao Estado Social, àquilo que são os direitos dos trabalhadores, não é? Portanto, nós passávamos quatro anos que foram terríveis, absolutamente terríveis, e com a eleição do Partido Socialista, portanto, houve uma tentativa de reconstruir aquilo que foi destruído durante aqueles quatro anos. Portanto, do ponto de vista da educação, houve, digamos assim, algumas medidas que estão a tentar melhorar a situação da educação, nomeadamente com aquilo que foi a aprovação da escolaridade obrigatória de 12 anos, a atribuição, por exemplo, de livros gratuitos para os estudantes do ensino básico, portanto, do ensino fundamental. Portanto, estamos a tentar, há uma tentativa, digamos assim, de tentar contrariar os efeitos terríveis e devastadores que foi o governo do Partido Social Democrata e do CDS, Partido da Democracia Cristã. Professor, também, em relação a essa parte econômica e social na área dos trabalhadores, eu queria fazer uma pergunta, né? Alguns setores, eles tiveram uma, digamos assim, uma diminuição a partir de alguns acordos que Portugal teve, por exemplo, com a Comunidade Econômica Europeia, com a União Europeia, né? Em que medida essas decisões para um bloco, elas afetam a formação do trabalhador de um profissional, por exemplo, em Portugal? Bom, elas afetaram desde logo, e agora vamos falar de população adulta, certo? Bom, elas afetaram desde logo porque a formação diminuiu brutalmente, a formação, por exemplo, que era feita ao nível das empresas. Foi um período de crise com uma diminuição imensa do produto interno bruto e que, de facto, levou a um desinvestimento muito grande das empresas na formação dos seus trabalhadores. Isto por um lado. Por outro lado, ao nível das políticas públicas, o que aconteceu é que nós temos algo que é muito parecido com a EJA. E durante esse período, e tínhamos também implantado uma outra iniciativa, que é o reconhecimento e validação das competências. E o que aconteceu foi que, quando o governo do Partido Social Democrata chegou ao poder, ele acabou, literalmente, fechou, por um lado, esses centros, onde nós tínhamos imensos adultos que estavam a fazer o processo de reconhecimento, e, por outro lado, reduziu de uma forma drástica as ofertas da EJA, digamos assim, utiliza da vossa terminologia, para a classe trabalhadora. Portanto, isto foi um período, estes quatro anos, foi um período em que a população adulta se viu praticamente sem qualquer tipo de alternativa, no caso de querer prosseguir estudos, melhorar a sua formação, porque isso foi, desapareceu praticamente, o que ficou foram ações paliativas para combater as taxas de desemprego, que eram elevadíssimas, e que foram elevadíssimas durante esse período. Portanto, num período de recessão económica, e isso é cíclico, toda a gente sabe, há claramente uma contração da formação ao nível das empresas, porque as empresas pensam isso, pensam uma formação sempre como um custo e nunca como um investimento, são muito poucas as que pensam a formação como um investimento, e ao nível das políticas públicas, quando nós assistimos, de facto, a um processo que é um processo de desmantelamento, que foi o que aconteceu da educação de adultos em Portugal, a população adulta fica completamente abandonada, basicamente foi o que aconteceu durante esses quatro anos, foi o abandono completo dos adultos que queriam prosseguir estudos, que queriam melhorar a sua formação, e que de facto deixou de haver oferta para eles. E aí o desemprego aumentou? E com, não, o desemprego aumentou porque houve uma crise económica, porque as empresas faliram, porque se deslocalizaram. E vários países europeus passaram por isso, não é? Principalmente os países do sul da Europa, não é? Era aquilo que eles chamavam os piques, que é Portugal, a Irlândia, a Irlanda, a Grécia e a Espanha, portanto nós éramos piques, que é porcos, é o significado de porcos, ou melhor, é a tradução de porcos para inglês, não é? Portanto, nós éramos considerados os piques, muito numa lógica de que isto aconteceu por culpa nossa, não é? Porque somos preguiçosos, não queremos trabalhar, gastamos muito dinheiro do Estado e que isso nos coloca nesta situação... Lamentável isso, essa visão preconceituosa dentro do próprio bloco. Exatamente, que foi literalmente, não, foi dita pelo homem que era um holandês, que eu agora esqueci-me o nome, mas que mandava, no fundo, que era, digamos assim, o ministro da Economia e Finanças da União Europeia. Algumas atividades, depois desse período de crise, passaram a crescer, pelo menos no Brasil, algumas pesquisas que a gente vem fazendo, sobretudo, a comunidade geral deseja visitar a Europa, então algumas cidades, Paris já foi um grande centro, mas atualmente Lisboa tem sido muito bem avaliada nas últimas pesquisas. Então, como alternativa de trabalho, algumas novas especificidades estão sendo criadas dentro dessa classe trabalhadora portuguesa e o turismo seria um dos investimentos, a senhora acha ou não? Seria muito presunçoso falar isso, a curto prado. Não, é assim, digamos que nós estamos a ter dois movimentos, assim de uma forma muito simplista, que é, por um lado, como Lisboa está na moda, e ainda agora, ainda hoje de manhã, eu estava a ver uma notícia em que Lisboa aparece como o terceiro melhor país do mundo, a seguir a Taiwan e ao Vietnã para acolhimento de expatriados, portanto, ou seja, de pessoas, expatriados, naquele sentido, que usam os gestores de recursos humanos, que são os trabalhadores que vão, por conta da empresa, trabalhar para um país diferente. E isto quer dizer o que é que Portugal, neste momento, virou moda, está muito bem posicionado, tem uma excelente qualidade de vida e por aí fora, portanto, o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a grandes empresas, nomeadamente, empresas mesmo das áreas tecnológicas, empresas a criarem centros, centros de desenvolvimento de produto em Portugal. O que, de facto, isto traduz-se em quê? Num enorme movimento de recrutamento, por exemplo, de engenheiros, certo? Neste momento, já não há engenheiros que cheguem em Portugal, portanto, já é preciso dizer recrutar fora, porque os engenheiros, bom, isso quer dizer o quê? Que quem está nessas empresas, ou melhor, que temos um segmento de indústria de ponta, com criação de valor acrescentado, portanto, que são, que recruta gente muito qualificada, certo? Depois temos a expansão do turismo, pronto, o que é que acontece com o turismo? Nenhuma economia sobrevive só do turismo, ponto. Depois, o turismo não requer mão de obra altamente qualificada, portanto, o que é que está a acontecer? Quer dizer, neste momento, para além de nós temos um outro problema, que é, efetivamente, uma enorme escassez de mão de obra. Há zonas, numa das zonas junto à costa, por exemplo, restaurantes que não abriram, já no ano passado não abriram, e este ano não abriram durante o verão porque não há gente para trabalhar, pronto, e também não há gente para trabalhar porque também pagam salários de miséria e não querem pagar salários dignos. Dignos, não é? Não é? Não é? Portanto, quando o emprego está a crescer as pessoas podem escolher. Não é? Não é? Exato. E evitam e se puderem ter um emprego onde são menos exploradas do que no outro, elas escolhem. Portanto, isto para dizer o quê? Que nós estamos com tendências que são tendências muito dispares, não é? Que é, por um lado, o crescimento de um emprego qualificado, não é? Relativamente bem remunerado, porque esse é outro problema que aconteceu na Europa, que foi o emprego cresceu mas os salários não cresceram, que é uma coisa que vai totalmente à revelia da teoria económica e daquilo que se sabia da teoria económica, não é? Os estaleiros continuam super controlados, principalmente para a população jovem. Portanto, nós estamos aqui, nós estamos a viver momentos que são momentos muito… É uma maneira de transformação, não é? Exato. De grande transformação em que, de facto, nós estamos a assistir coisas. Esta, por exemplo, está a deixar os economistas verdadeiramente sem saber, sem conseguir explicar verdadeiramente o que é que se está a passar, não é? Toda a teoria económica clássica dizia que quando há crescimento económico… E a teoria económica, quando há aumento, quando há esquecias de mão de obra, os salários sobem. Não é isso que se está a verificar em nenhum país praticamente europeu, não é? Infelizmente, não é, professora? Infelizmente também o nosso programa terminou, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença hoje aqui, professora. Obrigada, foi um enorme prazer. Seja bem-vinda mais uma vez a nossa cidade e ao Instituto. Obrigada. Eu sou de casa, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui. terminamos o programa Educação em Pauta, mas eu volto a fazer o convite para que no próximo sábado, às 10h30, você sintonize na telinha da TV Câmara. Até lá. E aí 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 E aí